Nani, vamos fazer essa quiche então? Vamos! É difícil fazer quiche? Muito fácil, claro! É mesmo? Muito fácil! Pra você tudo parece fácil e quando você faz, se torna fácil! Mas é! É fazer! Culinária é assim! Quanto mais você faz, mais vê o teu produto pronto, mais apaixonada você fica! Vai por mim! Duas xícaras de chá de farinha de trigo! Isso! Três colheres e meia de sopa de manteiga! Aqui tá gelada em cubos, mas a tua já tá em ponto pomada! É, não tem problema, tá? Eu vou fazer na batedeira, eu já explico pra você! Ok! Uma colher de chá de sal, água para dar o pronto! Um ponto! Aproximadamente uns 40 ml! 40 ml! Ok! Eu vou fazer na batedeira porque essa massa é aquela massa quebrada que a gente conhece! Geralmente o pessoal fala que é a massa podre, né? A massa quebrada, a gente precisa tomar cuidado pra não desenvolver o glúten! Por isso que a gente faz manteiga gelada e aí a gente começa jogando a manteiga na farinha e fazendo aquela farofinha com a mão! Isso, com a mão! Isso! Como eu vou usar a batedeira e aqui é muito mais rápido, a minha tá em ponto de pomada mesmo, não tem problema, tá? Mas eu tô fazendo na batedeira e aí o processo é bem mais rápido! Nossa, eu nunca vi fazer massa podre na batedeira! Muito rápido! Farinha, manteiga e sal! E agora eu vou fazer uma farofinha rápida! Formou a farofinha, aí eu adiciono a água, porque aí eu não corro o risco de desenvolver o glúten e ficar aquela massa elástica, sabe? Ah, é bem mais rápido e não suja não! Muito rápido! Deixa eu misturar aqui pra tirar das laterais! E pra quem trabalha com isso, ou vai fazer pra vender, é muito mais fácil, né? Sim, porque você pode dobrar, triplicar a receita, né? Aumenta a produção! Isso! Pronto, fiz a farofa, agora eu venho aqui com a água! Mais uma batidinha! Essa é aquela massinha que derrete na boca! Isso, crocante! Pronto, ó! Por isso que nessa você deve usar manteiga e de boa qualidade, né? Exatamente! Porque é mais saborosa, lógico! Pode usar margarina, né? Mas eu sempre falo, a manteiga é qualidade, né, gente? Lógico! E é muito mais saborosa, né? Deixa aqui, posso eu te entregar? Deixa aqui do ladinho, pra gente tirar... Bom, massa pronta! Agora a gente vai abrir essa massa... E você abre com o quê? Eu ponho ela num saquinho... Também não faz sujeira? Pra facilitar, é! A gente vai ter que botar a mão na massa, faz uma sujeirinha, mas... Nada que... Ó, Cláudio, vou só... Tá vendo que eu tô juntando ela, ó... Pra não trabalhar demais e desenvolver o glúten na minha massa, certo? E com esse calor, no estúdio tá calor, né? Então... Ajuda! Ó, prontinho! É só isso? Só! Agora eu vou abrir. Tá. Veja que não é uma massa trabalhosa pra fazer, não. Eu vou abrir ela, vou arredondando ela assim, pra facilitar. Mas, se não quiser abrir desse jeito, é só ir aplicando uns pedaços dentro da assadeira... Ah, e vai correndo, né? E forrando, isso! É que a gente... E se você quiser... Normalmente, a quiche, a característica da quiche é essa, né? Ela é aberta. Isso! A torta, normalmente, é fechada. É o que diferencia uma da outra. Quando você vê, aberta é quiche, fechada é torta. Isso! Mas ela fez uma quiche com tampinha. Se você quiser, a quiche é sua. É, não tem não! Não tem tampinha, na verdade, não é. Que aquela, ela... Tá vendo? Ela inflou. Ah, é? E aí ficou... Eu achei que era uma tampinha certinha. Isso, não é. Ficou bonita, né? Ficou bonita, não parece? Diferente. Que ela tá assim, feita uma marmitinha, assim, com a tampinha. Ó, fundo removível de preferência. Mas é uma massa que sai muito fácil, então não se preocupa. Vou colocar aqui. Tudo pra não fazer sujeira, ó. Tô vendo. Põe a mão aqui embaixo. Boa, né? Ó. E agora, eu vou acomodando aqui a minha massa. Tirar esse saquinho. Nossa, saiu certinho, menina. Sai certinho. Agora a gente vai fazendo os detalhes, né? Sim. Então, ó, eu vou apertando. Onde eu vejo que tem mais massa. E essa é uma característica da massa, porque ela é fácil de trabalhar. Com a outra, você não consegue fazer isso. Exato. Aqui, até se houver um rasguinho, você vai lá e... Vai e remenda, é? Remenda, conserto. Daqui a pouco tem que ler o Globo no nosso programa. Não perca aí. Bom, aqui é um trabalhinho mais de paciência mesmo, tá? Você tira de um lado, vai colocando do outro. Aí, em casa, faz com mais calma, né? E o recheio nem vai ao fogo, né? Também não. A gente vai misturar tudo num bowl. Ó, pra dar aquele acabamento retinho, Cláudio, eu vou empurrando assim, ó. E com o dedo... Vai acertando. Vai acertando, olha como vai ficando bonito. Enquanto você vai acertando ela, eu vou lá dar um recado e já volto. Tá bom, Nani? Combinado. Que aí, em casa, você já sabe. É só pra deixar bem bonitinha, toda certinha o que a Nani tá fazendo agora. Aqui é muito rápido, Cláudio. Ovos. Tá. Aqui ela tá usando... Vai usar três xícaras de creme de leite, seis ovos inteiros, né? Isso. Três quartos de xícara de chá de bacon frito em cubos. Essa é a Lohan. Essa é a Lohan. Uma xícara de chá de queijo gruyère ralado grosso. Pode ser outro queijo também, se não tiver. Pode ser qualquer queijo. Tá. Noz moscada raladinha na hora, sal e pimenta do reino a gosto. Isso, já coloquei aqui ovo, sal, pimenta e a noz moscada. Tá. Só, bati, creme de leite. Nani, qual o seu Instagram? Nani Magalhães. Simples assim, underline no final. Sem underline? Com underline no final. Com underline no final. Nani Magalhães. Porque ela tem cursos lá no Instagram e ela dá cursos presenciais também por todo o Brasil em várias escolas e centros de gastronomia. Você pode convidar. Normalmente, a gente coloca o queijo e o bacon aqui na torta, depois joga o creme por cima. Eu gosto de misturar, tá? Tá. Mas aí faz o jeito que achar. E esse bacon tá tão bonitinho, olha. Ó, fritinho, delicioso. Olha que picadinho, gente. Vou colocar tudo aqui. Dá uma espalhada. E eu vou jogar esse creme por cima. Só isso. E ele só? Ele mistura. Mistura? Mistura. Fica bem misturadinho. E olha o creme que fácil fazer. Só misturei, tá vendo? E pra finalizar, eu jogo um pouquinho daquele queijo que tá na receita. E dá certinho, hein? Dá certinho. Ela estufe, então, um pouquinho? Estufa, isso. Ela engorda um pouquinho o creme. Ela dá uma engordadinha. Mas ela estufe e não transborda, tá? Ela fica daquele jeitinho. O forno tem que estar como, Nani? O forno eu gosto de colocar a 200 graus pra aquecer. Quando eu coloco minha quicha, eu baixo pra 180 e deixo lá. Eu sei que ela tá quase pronta quando ela começa a estufar. E aí ela fica douradinha assim e pronto. Só isso, Cláudia. Olha aí, que fácil fazer e gostoso de comer. Isso. E você pode trocar o bacon por qualquer outro recheio. Ali eu coloquei alho poró e shimeji. Tudo puxado na manteiga, só. Olha que bacana. Olha que bacana. Obrigado.